É muito bom, pô. O jogo é que a gente tem que correr, entendeu? É, ruimzão, pô. Tem que ter minimap, pô. Tô sempre a favor. Cuidado com isso aqui, então. Tá, tem um Sigma, tem um baixo. Tem um Reaper. Mano, o Reaper veio até a base. O Reaper tá nas costas mesmo. Tá, tá aqui, ó. Tá quase morto o Reaper. Heitor se matou. Não, não, foi soldado, mano. Cara, é muito bom, velho. Tem como não. Caralho, Heitor. Tá aparecendo ali, Heitor, que você se matou. Burrou pra você. Tchau.